O circo é um lugar verdadeiramente mágico. Para muitos ele evoca memórias afetuosas da infância, trazendo à tona o aroma irresistível de pipoca no ar. Para essas crianças e adolescentes, o circo pode ser muito mais do que isso. Em Coronel Domingos Soares, através do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, 50 jovens em situação de vulnerabilidade social, com idades entre 7 e 17 anos, encontram na oficina de artes circenses uma fonte de encanto e transformação. Aqui no circo a gente trabalha com matérias. A gente trabalha com matérias de contorcionismo, que foi apresentado lá hoje, equilibrismo, acrobacias, malabares. Essas matérias, tem os aéreos também, a lira, o tecido, e esses materiais foram desenvolvidos com eles. Por exemplo, chegou uma semana atrás a lira, já tem um pessoal que já está um pouco mais pegando intimidade com o material. E é mais ou menos isso que é trabalhado aqui. O ginásio João Maria Alvistaques ganha a vida quando a oficina começa, preenchendo os momentos de contraturno escolar das crianças e adolescentes. Nas quartas, eles se entregam às atividades, que vão além de um simples passatempo. Eles entraram bastante acanhados, bastante envergonhados. Hoje eu percebo que eles estão mais ativos, eles praticam bastante exercícios, eles se animam em vir e eu acho que isso é o importante da oficina, que é as crianças se desenvolverem socialmente e fisicamente. A oficina proporciona às crianças uma oportunidade de descoberta e desenvolvimento em aspectos como a expressão corporal, a cooperação, superação pessoal, autoestima e controle emocional. As aulas para mim foram boas, aprendi a virar mortal, aprendi alongamento, aprendi de tudo um pouco, aprendi educação, aprendi respeito, acho que é bom. Além da oficina de arte circenses, também são ofertadas outras oficinas aqui no ginásio. São oficinas de yoga para crianças, mulheres e também idosos. De xantala para recém-nascidos a crianças de 6 anos de idade. E para os mais grandinhos, eles podem participar da oficina de capoeira. A gente trouxe essas oficinas porque foi o que chamou a atenção das nossas crianças, então não adiantava a gente trazer uma coisa que eles não iriam gostar. Então a capoeira é algo que está dentro deles, então é uma coisa que eles estão desenvolvendo bem. A arte circenses também está fantástica, como vocês podem ver aí, as crianças fizeram a apresentação. E a yoga a gente tem para os idosos, que a gente também tem o bailinho, que eles vão toda semana e a yoga também toda semana. Onde eles aprendem a relaxamento, memória, nossa, eles estão adorando. De acordo com a diretora do Departamento de Ação Social de Coronel Domingos Soares, essa oficina representa uma chance única para que as crianças e adolescentes possam se expressar. E ela garante que dessa oficina vai sair muitos talentos. Vai sair talentos sim e vai sair professores aqui para as próximas gerações. A Graciele, de 10 anos, deseja desenvolver suas habilidades circenses e sonha em ir a um circo. Enquanto aguarda a oportunidade, ela imagina como seria um espetáculo. Eu imagino que é muito legal. O meu sonho é ir a um circo. O meu sonho é ir a um circo.